Tô aqui com ninguém mais, ninguém menos do que ele, gente, Luiz, o Batman. Olha, não tô entregando não, porque é o seguinte, o Luiz já tem várias matérias dele aí, de TV, que ele, né, passando com o Batmóvel, alguém filmou, então essa cara aqui não é estranha não, né, você já viu ele em alguma reportagem, às vezes, né, fantasiado de Batman, mas a cara também dele já foi mostrada na TV. Achamos o Brasil, um super-herói que trocou as histórias em quadrinhos pelo verão em nosso país. Bom, quer dizer, isso é o que o Samuquinha me prometeu, né? Eu vim procurar um super-herói por aqui. Olha, a gente tá chegando aqui na casa do Luiz Carlos, ele que é um super-herói, agora que super-herói ele é? Eu soube também que a mulher dele também é uma heroína, e eu tô curioso pra saber porquê e quem são eles. Opa, Luiz Carlos, tudo bem? Tudo jóia, tudo beleza. Rapaz, eu vim aqui pra lhe conhecer e saber algumas coisas. O que será que eu fiz agora dessa vez, hein? Não sei, será que foi coisa boa, será que foi coisa ruim? Tudo bem, vocês? Ah, é da Jo. Essa é minha esposa. Como é? Jo. Jo. É a Jo do Luiz. Jo. É a Jo do Luiz. Luiz e Jo do Luiz. O herói e a heroína. Isso aí. Agora, que heróis eles são? Essa é a Batgirl. O Samuquinha, pede pro Luiz Carlos e a Jo colocarem logo a fantasia. Normalmente quem faz isso é a Batgirl, mas como ela não tá aqui, então o Samuca que vai dar essa... Mas rapaz, eu vou ter que fechar aqui a roupa do Batman. É isso aí, ó. Eu vou fechar a roupa do Batman, já que a Batgirl, a mulher dele também tá se trocando. Beleza. E a gente pode mostrar. Olha aí a roupa do Batman. Rapaz, isso é só o começo. Vou chamar ela pro lado dele. A Batgirl. Entra aí, Batgirl. Então, vem pra aqui pra frente, dá uma voltinha também pra gente mostrar. Tem bota, tem capa, tem o símbolo do Batman, tem a mascarazinha também. O Samuquinha com você, o Batman e a Batgirl dançam um bate-baião. Baião. O que é que falta? O Batmóvel, vocês ainda não conhecem o Batmóvel? Ah, o Batmóvel, isso aí a gente vai conhecer. Eu não vou nem fazer suspense, porque as pessoas em casa estão dizendo, eu quero ver logo. Vamos tirar? Vamos tirar? Olha aí, ó. Vamos tirar. Olha só, gente. O Batmóvel do Batman. Olha só. Rapaz, tem a asa. Caramba. Aqui, ó, o símbolo do Batman na porta, o carro todo preto, com capota. Ó, olha só. Manualzinho, capota. Eita, não chegam nem um freguês nessa bodega. Pois tá fraco mesmo o movimento. Olá, meu amigo, Batitonho. Eita, pão, Batman, véi. E Batitonho. E aí, pai, é o Batman na bodega, pai. Eu amo trabalhar aqui, pai. Eu amo. Bom demais, né? Pode sentar aí, pode sentar aí, ficar à vontade, Batman. Eu não vou demorar muito, não. Na verdade, eu tenho um recadinho pra vocês aqui. Mas antes, pai, sua carteira tá aí. O Robin. Esse aqui é o meu amigo Robin também. Ele não fala, não, é o senhor de muda, é. O Robin é Libras, né? Ele tá aprendendo Libras. Mas tá preocupado, só por precaução. Me dá o celular, hein, pai. Luiz, me fala aí como foi participar do Batman, de um personagem que você é fã pra caramba como eu. Sou fã demais de Batman, ó. Sou até de Batman aqui. Você é fã tanto quanto eu, ou até mais, não sei. Como foi participar e ver você ali na tela, cara, como o Batman? Roberto, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade. A oportunidade de estar aqui, a oportunidade de ter participado desse filme. Foi algo, assim, completamente diferente de tudo que eu já fiz. Como você já falou aí com a galera, né, e tal, essa questão de ter aparecido na TV e algumas matérias de jornal e tal. Mas tudo com uma história do nosso trabalho, nosso trabalho social, e que depois acabou se transformando num trabalho particular mesmo e tal, monetizado e tudo, enfim. Mas esse filme foi algo, assim, completamente diferente. Porque, assim, a gente teve a oportunidade de atuar, teve a ação, teve todo um repertório, né, toda uma coreografia e tudo preparado com muito carinho por você. Procurei seguir a risca ali, né, todas as orientações e, cara, eu acredito que deu muito certo. Eu tô muito feliz de ter participado. Quem não veio hoje perdeu uma grande oportunidade, mas ainda dá tempo, né, porque vai ser exibido novamente aí logo, logo, aqui dentro da Grande Vitória, acredito. E breve, breve vai estar subindo no YouTube também, não é isso? A gente ainda não sabe a data, mas isso fica a critério do nosso diretor aqui. E eu tô muito feliz, cara, tô muito feliz. Eu acho que, assim, eu tô surpreso com aquilo que foi, com o resultado. Porque, na verdade, eu acredito que você trabalhou muito bem a questão da edição ali, apesar de eu achar que, poxa, eu dei o meu melhor, eu fiz o máximo que eu pude, mas ainda tava preocupado. E assistindo ao filme, eu vi que, realmente, a edição faz um trabalho legal. É isso aí. Luiz, o que você fala agora pros outros Batman Capixaba aí, cara, que tem alguns que tem projeto social, tem uns que vivem, né, do Batman, porém, fazendo eventos, essas coisas. O que você falaria pra eles, cara, que vale a pena eles irem num próximo evento? Fala aí pra mim, o que você acha? É, eu tive a oportunidade de fazer convite pra alguns amigos aí, que são Batman Capixabas aí, né, infelizmente, cada um teve os seus contratempos e não pôde comparecer, mas disseram que num próximo vai vir prestigiar também. Tenho amigos aí, que são Batman também, aqui a gente tá quase formando uma associação Capixaba dos Batman, que é muito Batman, cara. Tem Batman em Cariacica, tem Batman na Serra, tem Batman em Vitória, tem Batman pra todo lado aí. Quem não é fã de Batman, né, um personagem que é um super-herói, mas que é humano, não tem super-poderes, então faz uso da inteligência, faz uso ali da grana, né, que não é o nosso caso, né, a gente tá aqui fazendo essa questão da imitação aí. Mas estamos, isso, estamos felizes. Esses Batmans, eu tenho certeza aí, Batman Capixaba... Você acha que eles vão se identificar, vão gostar do filme? Acredito que sim, acredito que eles vão gostar sim. Vão se identificar, vão se ver naquela situação ali, eu digo, enquanto participante, enquanto trajado de Batman, eu acho que vai ser bem legal, vocês vão gostar. Beleza, obrigado, Luiz, então ficou aqui, vocês vão poder ver depois aí no YouTube a performance aí do Luiz. É assim, teve pouco tempo pra poder ensaiar ali as coreografias, mas o pouco tempo que ensaiou ficou excelente, cara. Parabéns, Luiz, obrigado. É isso aí. E não percam, hein, o próximo tá aí, vai ter surpresa no final. Isso aí, valeu, galera! É isso aí, galera!